Pula essa parte aí, se tiver que ser vai ser, se não tiver paciência. Me fala sobre trabalho. Trabalho. Vamos ver. Tem trabalho, hein? Tem trabalho. Nina, você vai receber uma proposta. Meu Deus, é tudo que eu preciso. E é um trabalho... fora do Brasil. Melhor ainda, meu Deus. Me fala mais o que está acontecendo. Olha, eu vejo... Vejo trabalho, sucesso, dinheiro, que mais você quer que eu veja. Meu Deus, está ótimo. Mais que isso vai estragar. Olha, você tem um belíssimo futuro aqui. Belíssimo. E você viu casamento também? Sim, sim, tem casamento aqui. Ó, sorte no amor. Ó, meu Deus, Luciana. Ó, as cartas não mentem. O que mais que eu posso querer? Nada. Nada, Luciana. Ninguém pode querer nada além de ser feliz. O que é que foi? O que é que foi? É... Luciana... Eu vejo um acidente aqui. Ai, meu Deus. Não, mas tinha que ter alguma coisa pra estragar, né? Caramba, e você sabe, menina do céu, eu tenho sonhado com tanto acidente na minha vida. Mas o sonho é que eu bato o carro, ou então que um raio cai bem na minha cabeça, ou então que eu tô caindo de um lugar altíssimo. Mas o que é que esses sonhos, eles têm sido recorrentes na minha vida. Você acha que pode ser um aviso de morte? Não, não, eu não vejo morte, eu vejo um acidente, e tá muito claro. Você não vai acreditar em tudo que minha mãe diz, né, Lu? Sim. Renata, mas não é só sua mãe quem diz, meus sonhos dizem isso, meus pesadelos. Se eu soubesse os meus, eu ia ajudar a medo. Miguel disse que meus sonhos são etílicos, que daqui a pouco eu vou ver aranha subindo pela parede. Não é pra rir, não. É sério. Me deixa no gengibre, vai. Ele tá querendo falar comigo. Diz que tá querendo bater um papo. Ai, já vi que lá vem bronca. O que que você aprontou, hein, Renata? Ai, ai. Eu só faço merda. Com o teu amor Entende-me Eu preciso de você agora Surround-me Com o teu amor Para casa, Charles, por favor. Pode deixar, doutor. Obrigado. O celular da Helena tá desligado. Mas ela tem que desligar mesmo. Você liga de meia em meia hora? Pode esquecer que hoje tem que pagar a parcela inicial, hein? Se não pagar, pede o parcelamento. Querem ver a minha falência. Do jeito que você anda desligado dos negócios, não vai demorar muito. Não, não exagera, Gustavo. Mas quanto tempo você não visita as agências da empresa, hein? Que não oferece um almoço aos gerentes. Coisa que você fazia a cada três meses. Era estimulando, gratificando. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver. Depois eu tô ainda me sentindo em lua de mel, sabe? O que eles querem mesmo é me tirar a pele. O credor oficial não tem coração. Você sabe disso, Marcos. E credor oficial menos ainda. Oi, chegaram agora? Nesse exato momento. Por isso Dona Helena não conseguiu falar antes de sair. Deviam estar voando. Ela saiu? Mas eu liguei de búzios avisando que tava vindo. Pois é, mas aí o Osmar ligou. Parece que tinha urgência em falar com ela. E ela foi se encontrar com ele lá na casa de vocês, que já tá vazio. Eu iria com ela se ela me esperasse. Mas vai lá, Marcos. Qual é o problema? Problema nenhum. Mas é que não foi isso que nós combinamos. Ele não gostou. É, e nem disfarçou, né? Não acredita que o envia-o se lihat foi-o. Não acredita. É, é. Não acredita que o док Safa voltou, sabe?